Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão e pra calma sem emoção Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanto é ilusão e pra calma sem emoção Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois Nós dois Nós dois Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento não se desfez Mas recai Quando te vi A paixão veio à tona Pui a local, te beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Yeah, yeah Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento não se desfez Recai Quando te vi A paixão veio à tona Fui a local, te beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo o seu Eu ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você E ainda sou o mesmo E ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Eu não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Yeah, yeah Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Aisque o anzol 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 Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar E me tornar Menos faminto E curioso Curioso De tais Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol No ar O sol O do do door Valeu a pena, pescador de ilusões Pescador, se eu vou sacar Da superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Um livro sem final Sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Pescador Valeu a pena, valeu a pena Pescador de ilusões Pescador, valeu a pena Pescador Tchau, tchau.